Bem-vindos a mais uma aula do Biologando com Babi. E hoje nós vamos falar sobre a comparação do sistema respiratório de alguns animais. Como os animais realizam as trocas gasosas com o meio ambiente? Quais são suas estruturas? Como que é? Então vamos lá! Vamos começar respondendo uma pergunta. Por que os animais precisam respirar? Todos os animais precisam do gás oxigênio para ser usado em suas células. Então eu preciso respirar para pegar este gás oxigênio. E este gás oxigênio vai participar lá na sua célula da respiração celular. O que que vem a ser? A glicose junto com o gás oxigênio vai produzir o gás carbônico, a água e ATP. O que que é ATP? Energia. Então você respira para você ter energia junto com a glicose que vem da onde? Dos alimentos que você come. Tudo isso, toda essa reação acontece dentro da célula, numa organela chamada mitocôndria. Então a mitocôndria vai utilizar tudo isso para produzir a energia para que você esteja vivo. Legal, mas como que entra nas nossas células esses gases? Entra através de um processo chamado difusão. O que que é difusão? Processo que os gases fazem para passar do meio de maior concentração, isso é, da onde tem mais, para o meio de menor concentração. Da onde tem? Minus. Então aqui eu tenho uma membrana plasmática e o núcleo da célula. E a mitocôndria. O oxigênio tem que chegar lá na mitocôndria. Ele passa pela membrana plasmática, vai na mitocôndria, vai acontecer toda aquela reação no slide anterior e vai produzir a energia e um dos compostos produzidos é o gás carbônico que precisa sair da célula. Como que esses gases entram e saem? Pelo processo de difusão. Então, bolinha azul representa o oxigênio, bolinha verde representa o gás carbônico. O que que é difusão? É a passagem de gases da onde tem mais para onde tem menos. Então, tem muito mais oxigênio fora da célula do que dentro da célula. Então, ele vai passar da onde tem mais para onde tem menos. Assim com o dióxido de carbono. O gás carbônico também passa da onde tem mais para onde tem menos. Legal. Então, todos os seres vivos precisam desse gás, do oxigênio, para chegar em suas células. Então, vamos ver qual órgão que faz essas trocas, que captura esses gases para que eles cheguem até as células. Tipos de respiração. Vamos começar com a respiração traqueal, que ocorre em quem? Nos insetos. Lembrando que os insetos não apresentam sangue. E que o órgão que vai fazer essa, leva essa captura de gás oxigênio até as células, chama-se traqueia. Mas não é que nem a nossa traqueia. O que que é a traqueia dos insetos? São pequenos tubos que levam o gás oxigênio diretamente para as células do corpo. Isto é, não precisa cair nenhum líquido que vai transportar. Vai diretamente para as células do corpo. Outro tipo de respiração que tem é a respiração cutânea. Na respiração cutânea, a troca de gases é feita diretamente entre a superfície do corpo e o meio externo, por diferença de concentração entre esses dois meios. Isso quer dizer, por difusão. A difusão do gás oxigênio e do gás carbônico. É conhecida como respiração pela pele. Ok? Quem que tem essa respiração pela pele? As minhocas, que são anelídeos. Veja na imagem que perto da pele tem bastante vasos sanguíneos. Então aqui eu já tenho a participação do líquido. Os gases vão cair no sangue. E o sangue vai transportar para todas as células do corpo. Outro animal que faz a respiração pela pele são os anfíbios. Além de também ter o pulmão, eles têm a respiração, essa troca das osas pela pele. Lembrando que a pele de quem faz essa respiração cutânea tem que estar úmida. Tem que ter água perto no meio em que vivem. E lesma, que é um tipo de molusco. Outro tipo de respiração é a respiração branquial. A respiração branquial ocorre por meio de branquias. Estruturas ricamente vascularizadas, ricas em vasos sanguíneos. É nessa estrutura que o oxigênio presente na água passa para o interior dos vasos sanguíneos e que o dióxido de carbono que está no corpo do animal passa para a água. Quem que faz esse tipo de respiração? Os que têm branquias, que são animais aquáticos. Exemplos de animais aquáticos. Os crustáceos, caranguejos, siri, peixes, moluscos aquáticos, polvo, lula. E nos anfíbios, quando ele está na fase de girino. O girino tem respiração branquial. Outro tipo de respiração que esta pertence a nós também. Respiração pulmonar. A respiração pulmonar ocorre nos pulmões. Estruturas ricamente vascularizadas, que nem as branquias, apresentam alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. E aqui a gente já vê muitos animais vertebrados. Os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos. Lembrando que os anfíbios também têm respiração cutânea e que o girino é branquial. Já todos os répteis, aves e mamíferos fazem a respiração através do pulmão. Aqui nós temos uma imagem com vários tipos de pulmões. O pulmão dos anfíbios é mais primitivo, mais simplesinho. Conforme vai chegando nos mamíferos, ele vai ficando um pouco mais elaborado. E nas aves tem os sacos aéreos, que são estruturas para o voo, de adaptação para o voo. Não é que vai fazer a respiração pelos sacos aéreos. As aves, para adaptação pelo voo, apresentam esses sacos aéreos, além de ossos ocos e as pernas, que é uma adaptação para o voo. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, entendido. Agora é hora de testar seus conhecimentos com as suas anotações prévias, as informações do vídeo. Respondam as questões sobre esse tema. Bons estudos e não deixem de se inscrever no canal. Até a próxima aula! E até a próxima aula!